Bem-vindos ao podcast Mais Conversa Melhor Saúde, um projeto inovador da Unidade Local de Saúde Matosinhos, a unidade local de saúde mais antiga do país que este ano se celebra 25 anos. E exatamente porque a nossa missão não é apenas prestar cuidados assistenciais, mas também promover a formação, a literacia em saúde, demos início a este projeto que são oito episódios com temas variados que nos pareceram muito pertinentes, que vão ser abordados por especialistas da nossa Unidade Local de Saúde. Este projeto é possível graças ao apoio do estúdio Shake It. O meu nome é Cristina Lopes, sou médica e monolergologista, integro do Departamento de Medicina e vou ser entrevistadora de serviço. E hoje temos connosco duas convidadas, a Rosa Príncipe, que é diretora de Serviço de Endocrinologia da Unidade Local de Saúde Matosinhos, é também professora auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, ubica-se muito a esta área da obesidade, e a Tânia Magalhães, diretora de Serviço de Nutrição também da Unidade Local de Saúde Matosinhos, é também colaboradora e formadora externa das Faculdades de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto e também tem uma especialização em coaching nutricional. E hoje vamos então falar de um tema que é super atual e muito importante, que é a obesidade. Começava por ti Rosa, queires definir o que é que é a obesidade, qual é a diferença entre a obesidade e a excesso de peso, é importante fazer esta definição e porquê? Olha, realmente o sobrepeso e a obesidade são dois, ao fim e ao cabo, definem a excesso de gordura. E são duas medidas do mesmo espectro da doença, não é? De um contínuo de uma doença. Claro que dizer excesso de peso ou sobrepeso ou dizer obesidade, a gravidade da doença é diferente porque a obesidade implica maior quantidade ou maior excesso de gordura e portanto significa uma doença mais grave, significa um risco maior de desenvolver uma multiplicidade de outras doenças, de outras complicações da obesidade, seja complicações metabólicas como a diabetes ou a hipertensão, seja complicações articulares, não é? Dores articulares, mesmo destruição da própria articulação, seja alteração, olha, alterações neurológicas, sabemos que a obesidade se associa à demência, alterações psiquiátricas, porque sabemos que a obesidade se associa também à ansiedade, à depressão, portanto é uma definição que ao fim e ao cabo significa excesso de gordura no nosso corpo, define-se de uma forma muito simples. Como é que se avalia? Como é que tu distingues o excesso de peso ou sobrepeso, como está a dizer, da obesidade? Olha, uma forma que qualquer um de nós pode fazer, e assim fica com uma ideia de como é que está, é através do cálculo do seu índice de massa corporal. Fazendo peso, dividindo, é o peso a dividir pela altura ao quadrado. E, portanto, percebe qual é o seu índice de massa corporal. Se for inferior a 25, está dentro do considerado normal, de 25 a 30, sobrepeso, 30, 35, é uma obesidade. Já a classe 1, entre 35 e 40, classe 2, e acima de 40 já é uma classe 3. Portanto, já é um risco muito elevado. Tu queres comentar, a obesidade é um problema recente na evolução da espécie humana, que isto, ou seja, é das sociedades desenvolvidas, existe, desde quando é que nós nos preocupamos com a obesidade? Não foi desde sempre. Porque ela não existia tanto como existe agora, não é? Queres comentar isso? Ou seja, a obesidade é um problema que sempre nos acompanhou desde que tenhamos disponibilidade alimentar. Portanto, nesse sentido, em todas as sociedades em que houve disponibilidade alimentar, há este problema que é a obesidade, há esta doença que é a obesidade. Ok. Agora, se me permite, curiosamente, se remetermos para populações mais primordiais, os povos, e aqui muita justificação genética, os povos da Polinésia são tidos como naturalmente obesos, e aí não tanto pela disponibilidade alimentar, não é? Isso leva-me a uma questão que me parece muito interessante. É, nós nascemos obesos ou tornamos-nos obesos? E tem a ver com o que a Tana estava a dizer. O que é que lhe parece, Tânia? Ora bem, a regra geral, e no mundo atual, tornamos-nos obesos. E a probabilidade de nos tornarmos cada vez mais obesos está também a aumentar. E isto aqui muito, o que nos ajuda a responder isto, é também a epigenética, não é? Nós sabemos que... Queres explicar o que é a epigenética? Sim, mas vou pedir também ajuda à Rosa para complementar as minhas informações. Nós sabemos que temos um património genético que pode não conduzir à obesidade, portanto, não temos esse tipo de informação, mas sabemos que há influência pelo meio ambiente que temos, e neste caso, o meio ambiente relacionado com a disponibilidade alimentar. E se numa geração começa a haver familiares com mais obesidade, há efetivamente mutação genética que se propaga para as gerações seguintes e a probabilidade das gerações seguintes e futuras seguintes aumenta de forma exponencial. E o que eu acho curioso nessa pergunta é que eu sinto que o que tu me perguntaste é se nasceu primeiro o ovo ou a galinha, não é? Exatamente. Porque na realidade, o que os estudos mostram é que a obesidade, na sua maior parte, quase, se quiseres dizer 70%, é na realidade genética, não é? Só que há muitos fatores, nomeadamente ambientais, que depois levam ou não à expressão desse género. Ok, era isso. E quando nós falamos da ambiente, que é mesmo isto que estava a dizer. Tem a ver com a epigenética, não é? Mas é, ambiente não é só o nosso ambiente de adulto. Começa o nosso ambiente, começa logo no útero da nossa mãe. E por isso, por exemplo, os estudos mostram que um filho gerado, por exemplo, numa mãe que desenvolveu diabetes gestacional, tem um risco muito superior na sua idade adulta de desenvolver uma diabetes tipo 2 ou uma obesidade. Ok, ou seja, cada um de nós tem um potencial, digamos assim, genético de desenvolver... Enorme. ...o necessário de peso e que pode ser modificado pelo ambiente que o rodeia. Mas que esse componente genético é altíssimo e, portanto, que vai ser fundamental a determinar o nosso gasto calórico, o nosso apetite, a forma como nós utilizamos ou como absorvemos aquilo que comemos. Exatamente. Mas quando tu dizem altíssimo, significa o quê? Há famílias de pessoas... É em clusters, em grupos de famílias? Há famílias de pessoas... Significa que é tão importante ou mais... O componente genético que é o componente ambiental. Não significando com isto que possamos descuidar minimamente o componente ambiental. Porque sabemos que a nossa vida atual, uma vida cheia de stress, com alimentação altamente processada, com sedentarismo, que contribui muito para o desenvolvimento da obesidade. Mas não podemos esquecer que os estudos cada dia mostram mais que a obesidade é uma doença também neurohormonal. Mas tem a ver com esta... É uma questão de sobrevivência da espécie. Nós termos este imprinting genético, como estavas a dizer. Porquê é que nós temos esse potencial genético para eventualmente desenvolver-se em baixo? Eu acabava de responder-te ao porquê, mas claramente que eu não sei responder ao porquê. Mas faz sentido. Ou seja, o que nós ouvimos dizer é que nós estamos preparados para tempos de fome e tempos não de abundância, não é? E daí, provavelmente, nós em termos de desenvolvimento, termos de espécie, termos de mecanismos que nos permitam sobreviver. E daí essa tendência. Só que estamos a esticar um bocadinho a corda, não é? Estamos a esticar um bocadinho a corda e estamos já numa fase, não é? Estamos na dita fase do antropoceno, em que a nossa influência enquanto seres humanos no planeta Terra, e isto é maior do que o contrário. A influência da natureza, momentos esses em que nós precisávamos de nos proteger, agora estamos no inverso. E isto em termos alimentares, também, não é? Nós já estamos numa fase em que agredimos mais do que precisamos dos mecanismos de sobrevivência. Do ponto de vista genético é que não temos esse acompanhamento ainda. Eu só queria deixar uma pontinha de esperança. Efetivamente, o nosso tema é a obesidade e tocamos agora aqui nesta questão genética. O ambiente que nos rodeia nem sempre é propício, mas se houver essa consciência... Mas é modificável. É isso. Porque geneticamente nós... É isso mesmo, é isso mesmo. Se houver essa confiança e se houver todo um mecanismo preventivo, também não é obrigatório que haja a instalação do excesso de peso ou de obesidade. Agora, tem que haver realmente, e não falamos aqui de abordagens individuais, tem que haver a consciência individual, mas tem que haver todo um conjunto de políticas que promovam a saúde em geral, de certa forma, não é? E aqui em questões, não só alimentares, de atividade física, de todo o estilo de vida. Então, leva-me a assim de questão que existem fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade. Tânia, o contexto, por exemplo, socioeconómico. É determinante. Sim. O nível de educação, o nível de literacia face a estes temas da família, a escola... Efetivamente, em tempos em conversa com o professor Henrique Barros, que tem um estudo fantástico, é o da geração 21, que acompanha... É um estudo, sim. Sim. Ele próprio dizia, que eles estudam isto profundamente, que não sabia a causa da obesidade da população estudada, mas verificava que, em questões ambientais, não é? Que as crianças que viviam em áreas mais em redor de fast food, realmente eram áreas de maior prevalência de obesidade. Mas respondendo... Isto respondendo à questão, dizendo que não há uma resposta única, não é? O estudo socioeconómico. Mas, efetivamente, dimensões sociais são aquelas que estão identificadas como mais preponderantes para a ocorrência de obesidade. E, efetivamente, o nível socioeducacional, onde as questões de literacia também são menores e é nessas famílias onde a prevalência é efetivamente maior e onde o trabalho depois também é mais difícil. Mas o que é que acontece nessas famílias para ver mais obesidade? Ou seja, nós acharíamos que, sendo o meio economicamente mais desfavorecido, há muitos anos atrás, o que acontecia é que as pessoas passariam mais privação, não é? E, por isso, não teriam tanta tendência a desenvolver obesidade. E agora é o contrário, não é? Sim. Tem a ver também com a acessibilidade aos alimentos mais saudáveis. O preço de uma alimentação saudável é superior, isto também está estudado, do que o acesso a alguns alimentos processados. Pronto, e então as famílias... Esta é uma componente, não é? É a questão económica, não é? A acessibilidade para alimentos mais económicos é maior do que alimentos mais saudáveis. Por outro lado, existem aqui também mecanismos de compensação destas famílias em que o ir ao café, tomar os pequenos almoços, são mecanismos de compensação porque são pessoas que se calhar não conseguem aceder ou outras formas de gelivização, por exemplo. Pronto, então todas estas escolhas. E depois uma cultura também, a cultura da promoção, não é? Esse, ainda no outro dia, uma curiosidade, uma colega, uma colega de profissão, estava com o filho a fazer um trabalho de educação alimentar. E nós temos um trabalho clássico que é ir aos folhetos promocionais dos hipermercados e recortar alimentos e fazer rodas dos alimentos, etc. Ela viu-se com muita dificuldade para construir uma roda dos alimentos com os folhetos promocionais porque em promoção não havia alimentos saudáveis. Ok. Não é? Eram só alimentos processados. Em consulta, uma questão curiosa que às vezes nos dizem, eu tinha uma consulta recorrente em que o discurso era, doutor, eu compro o que está em promoção. Eu disse, pronto, mas então vamos ver o que é que está saudável. Mas a cultura de estar em promoção é para comprar. Ok. Pronto, e isto são as características, não é? E que são condicionantes, determinantes, claro. E, Rosa, em Portugal, como é que estamos no panorama da obesidade? Temos uma prevalência, ou seja, o número de casos por determinada população é elevado face a outros países da Europa, relativamente ao mundo em geral. Olha, os dados portugueses são preocupantes. Nós estamos com quase, não chega, mas são quase 70% de excesso de peso e quase 30% de pessoas com obesidade. Portanto, são números muito impactantes. Quando olhamos para os números europeus, também são números dramáticos. Um em cada seis europeus tem excesso de peso e quase 50% dos adultos europeus também têm obesidade. Portanto, são dados que nos fazem pensar. Muito. Muito e, sobretudo, saber que 13% das mortes no nosso continente se devem à obesidade. É a quarta causa de morte. Eu queria que falasse um bocadinho sobre isso, porque a obesidade, além de ser escurtura, pode ser considerada como uma doença inflamatória crónica, de alguma forma, não é? A obesidade implica uma inflamação crónica. Exatamente. Queres explicar as doenças que estavas a referir, quais são? As doenças que resultam como complicação de obesidade? Sim, falaste no início, certo? De várias. Mas aquelas que são responsáveis pelo aumento, pelas causas de morte, que são doenças cardiovasculares. São doenças vasculares. Que existem incidentes vasculares cerebrais. Ou seja, o que as pessoas diziam como trombosos. Exatamente. E os infartos do coração. Os infartos do coração. E depois toda a diabetes, a hipertensão, e que mais uma vez vão derivar às doenças vasculares, não é? E como causa de morte. Ok. É diferente a obesidade na criança, no adulto, mulher, versus homem? Querem comentar, com certeza, talvez um bocadinho, começando para a Tânia, a criança versus o adulto. A obesidade em ambos é o excesso de... É o excesso de... Imagina, é diferente um adulto obeso que sempre foi obeso e que começou em criança. É mais preocupante quando a obesidade já está instalada, obviamente, não é? Ok, ok. Quando a obesidade está instalada na criança é, obviamente, muito preocupante e eu acho que ainda não há uma consciencialização efetiva disso, não é? Portanto, há muitos pais que chegam à consulta, às vezes até revoltados, por terem a sua criança classificada com um excesso de peso e obesidade. Porque até está com muito bom aspecto. Não está magrinha. Ok. Mas era melhor que estivesse, não é? Pronto. E aquilo que nós sabemos é que uma criança já nem ninguém com obesidade, mesmo o excesso de peso já é preocupante. Porque a probabilidade de manter, desenvolver obesidade e depois mantê-la na vida adulta aumenta exponencialmente. Há algumas questões mesmo fisiológicas ou fisiopatológicas, o número de células que armazenam a gordura, o número de adipócitos é maior. Sim, ou seja, portanto, a probabilidade de inflamação, a exposição a esse, a obesidade no início da vida pode ter consequências mais tarde, era isso que eu queria... E esse mais tarde pode ser já na adolescência, com diabetes tipo 2 e temos casos já desses em Portugal em que há adolescentes já com diabetes tipo 2, ou seja, uma doença que nós normalmente aceitamos aos 60 anos. Temos aqui toda esta inflamação que dura muito tempo na vida, não é? Isto por além de falar dos estigmas psicológicos que podem estar associados a estas fases da vida, portanto. E efetivamente a obesidade é toda ela preocupante, mas ela estando instalada já na infância, eu diria que ainda é muito mais preocupante. Sim, sobretudo há maior tempo da exposição, na realidade se lermos os dados mundiais, há mais excesso de peso nos homens, mas há mais obesidade nas mulheres, pronto, por motivos vários. Isso prende-se também com esta questão das mulheres, alterações hormonais, há fases da vida, e podemos falar um bocadinho da menopausa, em que há maior propensão para ter obesidade, como é que as hormonas influenciam? Nós não falámos disso, mas a obesidade também tem um forte componente hormonal, e sendo, ao fim e ao cabo, a menopausa tem um componente neurohormonal, a obesidade tem um componente neurohormonal. Nós somos um sistema profundamente, ou vários sistemas profundamente integrados, portanto quando um se altera, altera todos os sistemas. E a... O que quer dizer com neurohormonal? Já te vou explicar. Então, na menopausa, o que acontece é exatamente uma alteração das nossas hormonas, caem os estrogênios, cai a progesterona, e ao haver esta redução destas hormonas, temos alteração a nível do nosso corpo, no nosso, no sentido de que somos mulheres. Então, uma das coisas que acontece é a alteração da distribuição da gordura. Deixa a gordura de se acumular, tanto nas ancas, que é o nosso sítio mais típico, e passa a acumular-se mais na região abdominal. Isso tem outras implicações. Uma gordura mais abdominal implica, por exemplo, mais insulina à resistência. Logo, mais propensão a desenvolver determinadas doenças, por exemplo, diabetes. Não é? Ok. Porque há vários tipos de gordura no nosso organismo. Há vários tipos de gordura. Deixamos terminar, então, o raciocínio da questão da menopausa. Por outro lado, esta queda destas hormonas, dos estrogênios em particular, também significam o menor gasto energético, o menor gasto calórico. Então, é por isso que muitas senhoras na menopausa, o que é que nos referem? Bem, eu como o mesmo e agora engordo. E isso causa muita estranheza e muita confusão. Mas, na realidade, o que sucede é que há o menor gasto energético. Exatamente. Outra coisa é que não podemos esquecer que, por exemplo, os estrogênios também têm um efeito muito importante a nível cerebral. E às vezes esquecemos-nos disso. E esse impacto a nível cerebral, ao haver redução da concentração de estrogênios sanguíneos, o que é que pode acontecer? A pessoa sente alterações emocionais, que muitas vezes até o que mais impacta e o que as senhoras mais referem, mais irritadas, já não se sentem as mesmas. E o que é que leva? Eu nem gostava de doces e agora gosto. Ou tenho necessidade de comer mais. Ou tenho necessidade de comer diferente. Então, é muitas vezes por isso que, nesta fase da nossa vida, temos mais tendência a ganhar peso e a ganhar peso ou a ganhar massa gorda em sítios... Que não eram os habituais. Que não eram tão típicos do... Já agora aqui mais outra pontinha de esperança. Para essa fase em que as mulheres se encontram, que há estas alterações todas, uma forma de prevenir este maior impacto, porque ele vai existir, acaba por ter impacto na alteração da composição corporal, e promover, e antes, não é? Promover uns anos antes, um aumento da nossa massa muscular, através da atividade física. Quanto maior proporção de massa magra, massa muscular, a mulher tiver, melhor vai passar por todos estes efeitos da menopausa, não é? Porque a alteração vai existir com toda a certeza. Vai haver maior ediposidade também. Mas se eu partir de um ponto de maior massa muscular, não tenho estes efeitos todos tão exacerbados. No antes, no durante e no depois. Os estudos são muito claros quanto a isto que a Tânia disse. Que é uma mulher que entra na menopausa com mais massa magra, tem menos risco de ter tanta sintomatologia. Já quando a menopausa já se instalou. Então aí, já não tem um impacto tão grande, tem mais impacto a perda de peso. Portanto, tentar perder peso. Ok. Para reduzir a sintomatologia. E estavas-me a dizer então os tipos de gordura? Obesidade visceral, obesidade... Porquê é que estamos tão preocupados com a deposição... Tu disseste que a deposição abdominal de gordura aumenta a resistência à insulina? Certo. Onde é que pode-se acumular... Porquê é que acaba isto por ser um fator agravante? Porque a interferência hormonal, a interferência a nível inflamatório, não é a mesma segundo o tipo de tecido adiposo, segundo a localização do tecido adiposo, por exemplo. Então queres dizer que tipo... Queres que eu desenvolva isso? Não, mas acho que... Acaba por ser importante porque as pessoas dizem, tem um fio de gordo. O que é que isto quer dizer? Não tem nada a ver com nada. Não, não sei. Aqui estamos a falar de gordura visceral, não é? A gordura que está envolve os órgãos. Mas eu achava que era importante desmistificar esse consoito. Ora bem, mas todas as pessoas às vezes origem a um fígado gordo. Não por esta gordura visceral. São outras questões. Mas tem a ver com a inflamação. Completamente. É, exatamente. Tem a ver com a inflamação. Para saber onde é que tu queres dizer sobre o que as pessoas às vezes dizem assim. Eu sou magra por fora e gorda por dentro. E eu que não sou endocrinologista, não é? E eu sou estas coisas na consulta. E às vezes as pessoas não entendem porque é que têm, por exemplo, estamos a falar da obesidade. Ok. Estamos sem gordura, como vocês aumentam de peso. Mas também pode haver outro tipo de gordura. É isso que eu queria que desmistificassem ou explicassem. Mas não é a mesma coisa. Não é por aqui. Ok. Ok. Essa do fígado gordo, só realmente, pronto, para ficar assim, esclarecida, não tem a ver com a gordura abdominal. Realmente o fígado aumenta de tamanho. Inicialmente. E pode, pode não, dá origem a barrigas maiores. E a pessoa acha que aquilo é tudo gordura? Não. Isso é o aumento do tamanho do órgão. E o que faz com que haja a gordura do fígado tem a ver com o processo inflamatório que deriva de toda a obesidade e de consumos também. E muitas vezes o problema do fígado gordo não é a gordura. É o consumo de hidratos de carbono de absorção rápida, por exemplo. Exatamente. Portanto, é o maior causador disto. Porque eu tinha a ideia, não sei se errava ou não, que havia alguma, que havia um tipo de, era como que havia uma espécie de tampão, digamos assim, da gordura abdominal com a gordura subcutânea e que isso poderia ser gerido. Pronto. Mas não estamos a falar disso. É capaz de ser realmente assim um bocadinho confuso. Mas então, temos já definido o que é que é excesso de peso e o que é que é obesidade. Fatores de risco, fatores condicionantes genéticos, fatores ambientais. Chegamos à parte de, depois de identificar o problema, como é que o vamos abordar e como é que o vamos tratar. E gostaria de ouvir um bocadinho a questão da parte da intervenção nutricional e depois da parte farmacológica. Mais à frente. Pronto. Da parte da nutrição. Nós gostamos muito de começar antes. Como já perceberam, nós gostamos de começar na prevenção, gostamos de começar antes que as coisas estejam instaladas. Estando instalada o excesso de peso e a obesidade, e podemos começar aqui pela infância, não é? Como falámos há um bocado. Há uma meta-análise, um estudo muito recente do final do ano passado, que nos dá pistas muito interessantes. Em crianças, desde a introdução alimentar até aos 5 anos, aquilo que se mostra como mais efetivo de intervenção são abordagens familiares e ao nível dos cuidados estacionais, de saúde, ou então na comunidade, no seio onde a criança está inserida, no seu bairro, no seu espaço físico, portanto, intervenções direcionadas. Entre os 6 e os 12 anos, a evidência aponta para intervenções mais efetivas a nível escolar. Ok. Envolvendo também a comunidade escolar, professores e os próprios alunos. Dos 3 aos 17 não há evidências de quais as intervenções mais efetivas. Portanto, tem a importância de precocemente se intervir. Estamos aqui a passar a fase da adolescência, fases mais difíceis. Não é no seio da família, também não é no seio da escola. Esperamos que o próprio adolescente desenvolva o seu interesse em resolver o seu problema de excesso de peso ou de obesidade. No adulto, aquilo que está preconizado é, obviamente, a intervenção do ponto de vista alimentar que implique um gasto, portanto, tem que haver sempre um déficit calórico, isso é matemática, é matemática fisiológica, portanto, tem que ser sempre uma abordagem que promove um déficit calórico, quer através da alimentação, quer através da promoção da atividade física. Mas o cuidado principal e aquilo que está preconizado atualmente é que haja uma terapia nutricional comportamental. Ou seja, estamos a falar de uma situação que é crónica, que é de gestão, não propriamente tratamento no sentido da cura. Temos então aqui que estabelecer objetivos pessoa a pessoa e os objetivos não serão para todos atingir um peso dito normal, ou seja, abaixo do tal IMC de 25. Cada pessoa irá encontrar o seu melhor e todo este é um processo que tem que ser feito numa relação terapêutica entre o nutricionista e, neste caso, da pessoa com excesso de peso ou com obesidade, com muito respeito, com muita escuta ativa, com muito rapor, com muito trabalho daquilo que é o ciclo motivacional, porque isto não é a linha reta, não é? Porque existe esta questão do ciclo motivacional, existem motivações intrínsecas e extrínsecas e aqui a ideia é trabalhar com motivação intrínseca e não é... Embora... É explicar o que é uma coisa e outra e como é que vem a essa altura. Embora, na realidade, nós acabamos por receber muitas pessoas... Nós, que estamos no Serviço Nacional de Saúde, acabamos por receber muitas pessoas com uma motivação extrínseca, às vezes, por exemplo, já com... Extrínseca significa do extrínseco. Às vezes até é um evento clínico, não é? Que, quer dizer, será o infarto ou é um médico que diz, olha, está a começar a aparecer marcadores para diabetes, não é? E recebemos as pessoas já, às vezes, neste estado. Ou seja, alguém do exterior que pretende... Exatamente. Pronto. Mouve o comportamento. E o que é que nós temos que fazer? Temos que ir aos valores que a pessoa tem, temos que ir muito ao íntimo da pessoa, aos seus valores e, claro, que vamos trabalhar os valores em saúde, não é? O que é que a pessoa, não é? Nós, no final do ano e nas passas, desejamos dinheiro, saúde e depois dizemos sempre, vai, mas a saúde é que é mais importante, não é? Então temos que relembrar, muitas vezes, a pessoa de todo esse processo e depois tentar traçar aqui um caminho coerente, não é? Porque não faz sentido eu querer saúde e ter comportamentos desviantes da saúde. Portanto, todo o processo vai muito por aqui e tem que ser muito adaptado ao nível, por exemplo, de literacia da pessoa que temos, de todo o contexto socio-familiar, económico, não é? Pronto. Muitas vezes temos que articular com outros profissionais, por exemplo, até do serviço social, porque temos, ainda a semana passada tive uma situação dessas. Pessoas que dependem de cestas básicas de alimentos que são fornecidos pelas juntas de freguesia. Portanto, todo esse processo tem que ser muito respeitoso e os objetivos são traçados para cada pessoa de forma individual. Ou seja, claramente em um plano individualizado, no contexto. Muito, muito, muito. E um plano individualizado, importa aqui dizer que não é apenas construir um plano de alimentação que vá só para os alimentos preferidos e eliminar os preferidos. É muito mais que isso. Porque inicialmente na minha formação saímos um bocadinho formatados dessa forma. É importante saber o que a pessoa gosta e não gosta e respeitar os gostos. Se não gosta de ervilhas, não vamos impor ervilhas. Isso não é um plano personalizado. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E então temos a motivação intrínseca e a motivação intrínseca. E a motivação intrínseca tem a ver, lá está, com isto ir buscar que num momento a pessoa se calhar ainda não parou para pensar nestes pontos. E quando vem uma consulta de nutrição pode até nem estar preparada para ouvir uma consulta com este tipo de abordagem. Porque se calhar pensa que vai e num modelo mais biomédico recebe o seu plano e vai-se embora. Não, não é disso que se trata. O que se trata é de estimular que a pessoa também faça as suas próprias reflexões. porque a pessoa tem que entrar neste processo. Aliás, o processo é da pessoa, mudança de comportamento alimentar e nós estamos ali no fundo a conduzir este caminho. E há uma aliança terapêutica, não é? Ou seja, no fundo, um compromisso. Qual é que na sua opinião são aquelas dados importantes, ou seja, o plano individualizado, a regularidade das consultas? Sim, a regularidade das consultas é importante. O que está preconizado, numa primeira abordagem, aquilo que está preconizado para um primeiro período de um ano, são no mínimo cinco consultas. Idealmente mais, idealmente a começar quinzenal, mensal, pronto. Mas pelo menos cinco contactos. E aqui, agora também, e também aprendemos um pouquinho com a pandemia, podemos encontrar aqui abordagens híbridas, não é? Sim, não é? Que também está na moda. Também por aqui podemos encontrar isso. Portanto, entre consultas presenciais, contactos telefónicos também, que ajudam a fazer um bocadinho o ponto da situação, alavancar um bocadinho a motivação. Nós sabemos que a pessoa está na consulta e com a nossa ajuda tudo parece fazível, mas depois vai para a sua vida real e, de repente, no trabalho tem uma situação ou tem uma situação familiar que perturba a ir das compras, a confeção dos alimentos e tudo isto pode impactar o processo. Exatamente. Então, tudo isso depois, todas as barreiras que vão sendo encontradas, nós temos que estimular a pessoa a encontrar as soluções, não é? Não é tipo, aconteceu isto, agora para tudo e não. E vamos desistir. A vida é assim, não é? A vida é cheia de todas as conturbações que nós não imaginamos, então nós temos que estar sempre a adaptar. A acompanhar, não é? E o que está a dizer reforça a importância de tudo isto ser feito por um profissional fumado, nutricionista, com experiência. Sim. E de preferência. E experimentar um bocadinho esta questão. Nós íamos falar depois das redes sociais e os influencers e dietas menos convencionais mais, mas tudo o que está a dizer prende-se com esta questão da aliança terapêutica e de um plano estruturado. Sim. Como é que... Queria comentar sobre isto. Portanto, é isso mesmo. É importante. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre as competências técnicas dos nutricionistas para a abordagem nutricional pura, não é? Os cálculos energéticos, fazer o déficit calórico, promover a atividade física. Já esta componente comportamental precisa de ser mais trabalhada a nível da competência dos próprios nutricionistas. Pronto. Mas com certeza que serão pessoas que já estarão um pouquinho mais desenvolvidos do que alguém que às vezes vemos nas redes, pessoas que tiveram uma experiência pessoal de uma determinada abordagem, de uma determinada dieta, vamos-lhe chamar assim, e que a querem propagandiar para o mundo como sendo a panaceia da resolução. E não é. E não é. Pode ser num determinado momento e haver aqui uma fase chamada lua de mel, mas depois o risco de recaída, e isto é muito comum em gestão de peso, o risco de recaída é grande, porque nós ainda não sabemos verdadeiramente resolver a obesidade. Nós tentamos é que ela não se agrave e que as pessoas vão encontrando sempre o seu melhor, não é? Que as pessoas vão sempre encontrando o seu melhor, que para uns pode ser menos 20 quilos, para outros pode ser menos 5, menos 10, menos 15. Eu queria fazer só aqui uma chega também a propósito de tratamento, é que os estudos hoje em dia são muito claros como é que se trata a obesidade, e a obesidade neste momento trata-se com três pilares. Pilar número um, terapia comportamental. Que vai de encontro. Eu estava a dizer. Exatamente. Portanto, já nem se fala da dieta, é um, terapia comportamental. Dois, tratamento farmacológico. Três, tratamento cirúrgico. E considera-se estes três os pilares do tratamento de obesidade. Depois, depende da fase em que a pessoa está, depende das circunstâncias pessoais da pessoa, vamos investir naquele momento mais num ou mais no outro, ou recorrer a um ou recorrer ao outro. Nós explicaram um bocadinho então a questão do tratamento farmacológico. Como estavas a dizer, quando é que uma pessoa é elegível ou tem indicação para o tratamento farmacológico? De acordo com as regras. Então, quando tem um índice de massa corporal superior a 30, ou quando tem um índice de massa corporal superior a 27, mas já com complicações da sua obesidade. Mas também só faz sentido este tratamento farmacológico, mais uma vez, numa equipa multidisciplinar, em que haja toda esta abordagem. Ou seja, não se deve passar pelo tratamento farmacológico sem antes fazer alguma abordagem ou em paralelo? Exato. Em paralelo. Vamos avaliando o que é que aquela pessoa precisa naquele momento. É mais isso. Se quiseres, diria em paralelo. Mas é perceber que é tudo parte do mesmo tratamento para tratarmos a mesma doença. E que medicamentos são esses? Ou seja, já quis explicar só um bocadinho. Como é que atuam? Ou seja, eles inibem o apetite, mais ou menos por aí? Há muitos tratamentos para, ou há alguns tratamentos para a obesidade, que vai depender muito do motivo pelo qual aquela pessoa tem excesso de peso. Em Portugal há tratamentos específicos para a obesidade, que estão aprovados para o tratamento específico da obesidade, mas muitas vezes a pessoa tem excesso de peso porque está com outros problemas na sua vida, porque precisa, aquilo que nós acabamos de falar, as questões da menopausa, porque a pessoa não está bem, porque não está bem. Eu estava a dizer porque tem surgido muito na comunicação social a questão da utilização de medicamentos específicos para tratar a obesidade. Uma chave. Eu estava a tentar que tu só, pronto, e já explicaste, não é? Que nem toda a gente tem indicação. Muito bem. Tem que ser também acompanhados. Que tipo de médico é que tu achas? Ou é preciso alguém que tenha experiência na área, não é? Exatamente. São medicamentos que não são inócuos também, não é? Nenhum medicamento é livre de eventos adversos e depois repara, esta é uma doença e já falamos aqui, é uma doença crónica. Não é uma doença que tu faças um milagre e a pessoa está curada. Então se não for um tratamento que tenha em consideração as características dessa pessoa que pretenda resolver ou que a pretenda ajudar a lidar com este problema ao longo de toda a sua vida, ela no minuto que par esse medicamento, que de certo não é o melhor para ela, que lhe foi posto de qualquer ou que lhe foi indicado de qualquer forma, quando parar o medicamento volta a aparecer o mesmo problema. Ok, e a parte, a questão cirúrgica, é possível tratar, estava a dizer que era um terceiro pilar? Há pessoas que têm indicação por vários motivos para fazer cirurgia, o tratamento cirúrgico, mais uma vez, até nas pessoas cuja indicação é tratamento cirúrgico, é muito importante este apoio de toda a equipa multidisciplinar, seja da nutrição, seja da endocrinologia, portanto uma obesidade classe 3, uma obesidade classe 2, mas já com complicações da própria obesidade que não são fáceis de controlar, ou então casos específicos que se perceba que é o melhor para aquela pessoa, então têm critérios para ser operado. Ok, muito bem. E, concorda, terminávamos falando um bocadinho da questão destas dietas não convencionais, o risco dos influencers, que as pessoas muitas vezes têm uma primeira abordagem, até às vezes com o nutricionista, e depois procuram outras soluções. E não gostam bem, ficam desmotivadas, e depois sentem um apelo a seguir algumas coisas que estão na moda. Eu diria que a pedra filosofal é algo que todos almejamos, e eu ainda tive a sorte de ser aluna do professor Emílio Pérez. E ele já dizia isso mesmo, não é? Que o milagre também daquela é que vai ser a solução, as pessoas procuram. E as modas é que vão mudando, mas sempre existiu e acredito que continuarão a existir. Um dos problemas, portanto, será do ponto de vista nutricional, do desequilíbrio nutricional, e isso depois trazer consequências para a própria saúde futura da pessoa. Não são situações que se revelem de imediato, mas, por exemplo, determinadas carências nutricionais podem perpetuar a instalação de uma demência precoce. Pronto, são coisas que acontecem efetivamente. Depois, outra situação que me preocupa é muito o perpetuar daquilo que é o estigma do peso e o viés da própria obesidade, que é algo que hoje em dia se tenta comatar, e até todas estas abordagens que estamos aqui a falar são abordagens inclusivas, não é? De não estigmatizar a pessoa que tem excesso de peso e obesidade, e essas abordagens perpetuam esse risco perpetuam... Não estou percebendo muito bem. Essas abordagens que vendem, de certa forma, um milagre de que, com esta restrição ou com estas características, é que eu vou atingir o peso. São especialistas. Não é? E às vezes até através da própria imagem de quem vende esse tipo de produtos, não é? E acham que vão encontrar aquele tipo de peso e depois a pessoa não tem, o seu corpo real não é que ele. Não é? E isto depois também tem impacto a nível emocional, não é? Sim, sim. E de certa forma, e até pode gerar culpa na própria pessoa que tem excesso de pensabilidade e a pessoa não tem culpa, não é? Sim. É algo que ultrapassa o seu próprio controle. Daí se é necessário, efetivamente, uma equipa diversa de profissionais de saúde para abordar a questão, não é? Porque até é vendido muito a ideia de que é rápido, não é? Daqui a um mês já vai ter menos, não sei mais. E até pode ter, mas depois a probabilidade de ganhar é maior e muitas vezes ganha numa composição corporal diferente. Quero comentar isso, porque nós temos muito essa perceição, não é? Sim. Que às vezes a perda de peso muito rápida, depois a seguir leva... A perda de peso muito rápida e desequilibrada pode levar à perda de água, à perda de massa magra, que são coisas que nós queremos conservar. Ok. E é uma perda mais residual do tecido adiposo, que era esse que nós queríamos que diminuísse mais. Ou seja, diminui-se o peso, não por perda... Exatamente, exatamente. E quando normalmente há um reganho de peso, o que vai aumentar é a massa gorda, porque não se aumenta a massa magra que entretanto se perdeu. Então eu até posso ter, vamos imaginar que eu tinha 80 quilos e vim para 70. E eu até posso ter outra vez os 80 quilos, mas são os 80 quilos mais gordos, não é? Com mais tecido adiposo, mais grave, do que os 80 quilos anteriores. Portanto, e estes ioiós ainda perpetuam mais a própria obesidade e uma próxima abordagem também mais difícil, não é? Portanto, é importante que as pessoas pesquisem quem são os profissionais de saúde que querem que os acompanhem no seu tratamento, não é? Sejam nutricionistas, sejam os médicos, portanto é importante que sejam pessoas de referência. Exatamente. Ok. Muito bem. Uma última palavra, jejum intermitente. Jejum intermitente. Tenho a dizer só essa questão antes de... Além da moda, eu diria que é uma abordagem que do ponto de vista da longevidade tem evidência científica, do ponto de vista do controle da diabetes tem evidência científica, mas é preciso também fazê-la acompanhada por profissionais de saúde e com muito respeito pelo organismo. Então, sabe-se que há jejum para mim demasiado longos, sabe-se que um jejum para uma mulher superior a 12, 14 horas já pode ser contraproducente, para os homens dizemos as 16 horas, mas tem que ser acompanhada, obviamente. Ok. Tem que ser, obviamente, e de forma a também não haver, seja promotor de carências nutricionais E depois até uma gestão excessiva também, com compulsão, muitas vezes. Muito bem. Então deixava só espaço para duas mensagens finais, não sei, Rosa, se queires dar algumas orientações. Como mensagens finais eu podia dizer que é muito importante termos todos claro que a obesidade é uma doença, que ninguém tem excesso de peso por opção, que é hoje há soluções muito interessantes que podem ajudar as pessoas que lutam contra esta doença e, portanto, animo todas as pessoas que têm excesso de peso a procurarem ajuda, a não desistirem e a lutarem contra a obesidade. E eu acrescentaria que nesta ajuda que procurem se certifiquem que são profissionais credenciados e com experiência na área e mais um outro ponto é que se em algum momento do processo não se sintam respeitados na abordagem que estão a ter também por parte desses profissionais que procurem outros e que não desistam. E é possível pesquisar na ordem dos nutricionistas? Sim. No caso dos nutricionistas é muito fácil, no site da ordem dos nutricionistas existe um simbolozinho que é o registro dos nutricionistas, ao clicar lá coloca-se o nome do profissional e se aparecer o profissional ele está registado na ordem dos nutricionistas. Sim, e na ordem dos médicos também é possível pesquisar o nome, perceber a especialidade, ter a certeza que é uma pessoa que se procura. Muito obrigada por esta conversa tão interessante e agradeço mais uma vez a vossa presença. Obrigada. Obrigada. O podcast estará disponível no site da OLIACE e nas plataformas habituais. Obrigada.